Oi gente tudo bom com vocês essas roupas fazem parte da lista dos 500 contatos de fabricantes e fornecedores aqui de Goiânia e para você adquirir é só clicar no link que fica na descrição do vídeo são 500 contatos super confiáveis para vocês eles enviam para todo o Brasil e essas são algumas roupas para que vocês possam conferir chegar mais perto e saber que vocês vão estar comprando roupas boas e de qualidade e super barata são roupas a partir de mais de 5 reais então aproveite e comece vender roupa hoje sem sair de casa e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto